O nosso problema é muito mais o problema da igualdade do que da desigualdade. Eu acho que a gente paga um preço. Mas o importante hoje é conseguir pelo menos muitos focos diferentes. Eu entendo que assim... E tem um monte de gente aqui, neste país. Outra coisa que as pessoas pensam é que assim... O Brasil é o país mais importante do mundo de desenvolvimento. Eu acho que o Brasil tem muito gente. Vai chegar uma hora em que você vai ter um confronto entre os dois. Nós somos um país de não leitores. De elites não leitoras. Como é que a gente quer que aqueles 25% mais ricos tenham competência de leitura e interpretação de texto se sequer seus pais de elite leem livros? A democracia é didática. Porque ela nos ensina a tolerar. Mas ela também nos ensina a reconhecer os intolerantes. O grande perigo do Brasil hoje é uma mistura de desânimo com cinismo. Desânimo é o seguinte... Olha, o Brasil não tem conceito. O cinismo é assim... O Brasil é um país corrupto mesmo. Eu também vou corromper. O país é um país violento. Eu também vou ser violento nas minhas relações pessoais. Como que a gente vai fazer uma política diferente? Sem ficar preso aos interesses antigos de sempre? Em primeiro lugar, não fazer da política meio de vida. Se a gente pegar um monte de gente do setor privado, de consultoria, de banco, e colocar no setor público, vai resolver todos os problemas. Porque os problemas são fáceis. O que é uma mentira. Porque o problema é que o setor público é muito complexo. Os problemas da população hoje é que ela olha muito o poder executivo. Mas ela se esquece de monitorar também o poder legislativo e o judiciário. O que eu sou otimista é em relação aos brasileiros. Aqueles que empreendem, que apesar de todas as dificuldades, mantêm seus negócios, expandem, são criativos. Me parece que há uma fraqueza muito grande de uma parte que é das mais importantes para as pessoas tocarem sua vida, que é a informação sobre como funciona a sociedade atual, como funciona a economia, como funciona a democracia, o que temos de saber de ética, elementos básicos de psicologia. O paraíso não se pode trazer para a terra. O paraíso tem que buscarlo nas artes, tem que buscarlo nas tareas criativas. O país em geral muda muito. A sociedade muda muito. O sistema político, as pessoas dentro do sistema político mudam muito pouco. Os presidentes daquele momento começam a abrir as fronteiras da América Latina, mas no momento em que começam a privatizar, eles fazem isso através de concessões e dão privilégios aos seus amigos do partido, aos seus companheiros de universidade, aos seus colegas. É meio que um paradoxo. Por que é que os países estão se tornando mais corruptos, mesmo quando estão se tornando mais democráticos? Somos todos responsáveis para equilibrar o que vamos contar agora para as nossas crianças e para hoje e amanhã. Você tem que saber onde você está indo. Então, todas as boas cidades que eu conheço, elas têm um plano específico. A partir de 2020, nós estaremos aqui. A partir de 2030, nós estaremos aqui. A partir de 2040, nós não temos mais combustíveis fósseis. E a partir de 2050, nós estamos aqui. A gente está descobrindo, a duras penas, o quanto dói você não ter disciplina fiscal. Ética é hoje um tema que aparece sempre quando algo vai mal, sempre quando está em falta, quando está em déficit. Às vezes é preciso que o Supremo decida contra os outros dois poderes, desde que seja a favor da Constituição. É necessário que nós, que somos o povo brasileiro, nos sintamos pertencentes à Constituição e que a Constituição nos pertence. Eu acho que falta-nos educação. E falta-nos educação no dia a dia. Quando alguns senadores e alguns deputados começaram a fazer críticas ao excesso da Lava Jato, esses deputados estavam pensando em si próprios. É impossível acreditar que existe um destino trágico, histórico para o Brasil. Ao contrário, acho que até esse mesmo enfrentamento da corrupção mostra que o Brasil tem alguns motivos para se orgulhar. Sempre tem uma reação de o Brasil é diferente, o Brasil é mais complexo, e é uma economia mais complexa, então a gente não deveria estar se comparando com o Chile, deveria estar se comparando com o México, mas o México não passa os mesmos ciclos. Então, assim, essa é uma pergunta difícil com quem se comparar. Veja o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Veja a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, não, mas foram beneficiados pelo Plano Marshall. É, mas quanto que custou o Plano Marshall? E quando se desperdiça de recursos econômicos no Brasil? Não existe um caso, não existe um caso, repito, de experiência histórica no mundo, no século XX, do século XX para o século XXI, de um país que tenha chegado lá, que tenha passado de nível médio para nível de renda alta, sem estar integrado comercialmente. Não existe. O bem-estar da população brasileira é uma responsabilidade diretamente associada ao presidente da República. Ou ele gera crescimento econômico, ou ele consegue alguns benefícios sociais que façam com que a vida das pessoas melhore. O brasileiro, ele ainda tem uma perspectiva monárquica do poder. O brasileiro não participa de nada. Ele não participa de sindicatos, de partidos políticos, de assembleia de condomínio, de reunião de paz, nada. Criou essa cultura de que tudo vem de Brasília, tudo vem do governo federal. As federações mais modernas e mais equilibradas, não por acaso são superpotências, fizeram o contrário. Tudo vem do cidadão e da democracia local. Por que o Estado brasileiro tem que arrecadar tanto? Porque o Estado brasileiro gasta enormemente. E por que o Estado brasileiro gasta enormemente? Eu diria que, em larga medida, porque a sociedade quer que o Estado gaste enormemente. Cada vez mais, no mundo contemporâneo, no mundo em rede, onde cada um precisa empreender a si próprio, nós precisamos urgentemente criar as oportunidades para que líderes se formem, se eduquem. Quem cria o líder é o contexto onde ele existe. Muitas vezes, o que acontece com a corrupção no Brasil é que os eleitores acham que não tem escolha. Eles acham que todos os políticos são corruptos. Quando eles chegam nesse ponto, não há como separar o bom e o ruim. O eleitor não acha que a corrupção é um atributo do indivíduo. Ele não acha que é uma escolha do político. Ele acha que a corrupção é uma característica do sistema. O quadro teórico que explica isso é a questão da troca, que eu falei, o trade-off. É o rouba mais fácil. É preciso criar convergência em torno de ideias. É preciso disputar as ideias. Se você acreditar que o Brasil não muda, você está fazendo uma mudança terrível no sentido do Brasil não mudar. O René Descartes já falava o seguinte, o bom senso deve ser o bem mais bem distribuído do mundo. Porque ninguém quer ter mais bom senso que ele já tem. Quando você tem uma crise, como nós estamos tendo, nessas horas é hora das elites se juntarem. É uma questão de salvação nacional. É uma questão de salvação nacional. É uma questão de salvação nacional. Legenda Adriana Zanotto